Jair me matou táxi Jair me matou táxi Vem embora gente Vamos lá pra pousada tribo Vamos lá da tribo é show papai Jair me matou táxi Vamos passar de Jair me matou táxi Olha o conforto Show mamãe Olha aí farmácia amiga do trabalhador Vem de saudas e Nutrilife Bora sim bora minha gente pra São Paulo Show meu cavalo é show meu cavalo é show Ô papai meu cavalo é show meu cavalo é show Telecom internet de Black Night meu filho Essa internet eu faço live Vejo rica assisto Netflix Danço forró com ela Com tudo Netflix E muito mais Até Telecom Olha aqui pousada trebo meu filho Chegamos 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 Tchau Tchau